Aqui no quarto agora eu tô indo para o mercado de leiria, mercado público de leiria, e eu quero que vocês venham ver comigo como é que é lá, o que tem lá pra vender. Acredito que é um mercado normal, como tem lá no Brasil também, né? E vamos ver, vamos ver lá agora, vamos ver isso aí. Vamos lá pro vídeo, né? Aqui estamos nós, eu só não sei se eu posso gravar ou não, né? Eu vou descobrir isso aí na Tora, peço uma vez que eu vim falar comigo e eu paro a gravação, aí vocês vão entender. É o mercado público de leiria aqui na Europa, pra vocês terem uma noção como é que é, tem uma comparação aí do Brasil, de alguma localidade do Brasil, vocês vão ver, né? Então vamos lá. Eu não vou falar muito, né? Eu só vou ficar mais apresentando pra vocês, né? É tudo coberto, né? Vem de frutas aí, tem frutas aqui, verdura e tudo, e mais alguma coisa. Tem uma área aqui que tem umas coisas de mel, esses negócios. Essa é a área, uma área externa, né? Tô dizendo assim, ela é uma área externa, mas é uma área que... Como é que eu posso dizer? É uma área que tá coberta, né? Mas existe a área que é por dentro. Vamos ver se eu consigo filmar lá dentro. Se eu consigo fazer isso. Se eu encerrar o vídeo do nada, é porque vocês sabem que... Primeiro falar comigo, aí eu vou cortar o vídeo, né? Na edição eu vou cortar o vídeo, claro. Eu vou deixar isso no vídeo. Aí eu corto o vídeo, aí vocês sabem por quê. Vamos ver se eu consigo filmar lá dentro. Lá é tudo fechado. Eu entrei só pra dar uma olhada, hein, querido? Bem bacana. Bem bacana. Vocês têm uma ideia. Flores, né? Tem... Tem aqui uns frutos, né? Frutos de... Frutos de frutos, figas, essas coisas. Vamos ver mais aqui. Fecharia. Uma área de frio ali. Os peixes aqui, né? Pra vocês verem. A área de peixe. Uma área de fruta também. Até fruta tem aqui. Eu acho que aqui o pessoal deve pagar alguma coisa a mais, né? É uma área mais... Podemos dizer assim... Uma área mais reservada. Mais chique, né? Do que o pessoal que tá do outro lado. Mas é bem típico, né? Do tipo das feiras que tem lá no Brasil. Porém... É assim... Eu acho um pouco mais chique, tá? Olha aí. Olha o pão ali. Eu acho um pouco mais chique. Porque... Vou enganar as coisas aqui. Olha a mercearia. Tem uma área aqui que eu vou olhar aqui pra vocês que é. Eu acho que é um... Frango. No rascaria. É um frango que eu já compra tudo. Tudo já assado, né? O pessoal já leva pronto pra... Pra casa. Almoçar, coisa desse tipo, né? Tem um pessoal aqui esperando. E aqui tem frio, ok? Veja. Olha a cara aqui. Não tem muita coisa pra mostrar pra vocês, não. É um... Podemos dizer assim, é um... Um mercado, né? Um mercado que você pode vir... Comprar alguma coisa que... Aquelas pessoas que não querem ir pro... Com a rede de supermercado. Aí vem aqui... O mercado público e faz... Sua compra. Tem até uma coisa... Uma coisa que eu... Ainda não vi, né? Isso... Em feiras públicas, né? Pelo menos lá... Onde eu moro foi isso aí, ó. Uma área só de vinho, ó. Só vinho. Uma adega, né? Só de vinho. Eu acho que é isso. Não sei. Eu não entendo nada de bebida. Mas vocês vão olhar aí. Ó. Casa dos vinhos. O que é que tem? Tem muita coisa que mostrar. Acho que esse vídeo vai ser um vídeo curto. Né? Não é um vídeo que eu posso... Falar muitas coisas. Ainda bem que até agora... Ninguém vem falar comigo, não. Não sei o que eu tô filmando. Não tô lá. Mas não é muito bom ficar por aqui, não. Parado. Vamos pegar a saída aqui. Tem aqui a saída. Tem aqui a saída. Vamos lá. E aqui eu vou pra... Área de fora, né? De fora. Pegar aqui. O pessoal que tá aqui. Vocês veem novamente, né? Que o pessoal tá aqui. O pessoal tá... Eu vi umas duas pessoas falando que... O meu áudio não tava... Tava muito baixo. Eu não sei que eu tô... Eu tô escutando. Eu tô gravando com... Um Xiaomi. E eu tô assistindo meus vídeos no Samsung, o A34. E eu não boto o volume nem alto. Boto o volume pela metade e consigo me escutar bem, bem, bem. Então vocês que estão assistindo meus vídeos... Vocês comentem aí o que que tá acontecendo porque no meu celular tá de boa. Em relação... Em relação... Outra coisa é... Aos inscritos que chegaram no canal, né? Eu quero agradecer a cada um que se inscreveram no canal, que tão comentando. Tão vendo meus vídeos. Quero agradecer a cada um de vocês, tá? Ali tá o Castelo de Leiria, ali em cima. Acho que estou visualizando. É... Lá dentro, quando eu tava falando, eu não consegui... Não consegui, não. Eu não quis falar alto, né? Porque pra não chamar tanta atenção. Já tava chamando atenção, né? Você chega assim filmando. Pode ser o que for, né? Pessoal, nota que você tá filmando. Já fica todo mundo olhando. Isso é normal. Agora mesmo eu tô falando com vocês. Já tem gente me olhando, né? Mas português ali... Mas coroa... Português é tudo me olhando, né? Eu aqui fazendo esse vídeo. E... Eu não gosto muito que fiquem me olhando, não. E aqui tem muita câmera. Apesar de eu tô na Europa, né? Aqui no Mercado Público, é um do local que eu mais vi câmera aqui. Porque os locais que eu ando aqui na área, não tem câmera. Você encontra um ou outro, é muito difícil. Agora, naquelas casas, naquelas vilas, né? Que eu ando pelo meio do caminho, aquelas casas muito lindas, muito bonitas. A gente consegue ver algum sistema de monitoramento de câmera, né? Pra saber quem é que tá lá, essas coisas. Mas, na avenida, eu não vejo câmera alguma. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo não é um vídeo longo. Só pra vocês terem uma noção de como é o mercado público aqui em Leiria. Ok? Então, se vocês gostaram do vídeo, comentem, compartilhem. Deixa uma curtida aí pra que esse vídeo possa ir pra mais pessoas. E até o próximo vídeo. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.